Olha que reportagem bacana essa aqui, um bistrô na laje virou atração em uma das maiores comunidades aqui de São Paulo. O restaurante que fica em Paraisópolis, na Zona Sul, aqui, faz parte de um projeto social. E sabe o que é mais legal de tudo? É que tem atraído turistas de outros países. E você vai conhecer isso agora no quadro Lugares de São Paulo. Vamos lá fazer essa visita. Em meio a milhares de lajes, uma chama a atenção. Cores vivas nas paredes, ao redor de mesas e cadeiras, entre corredores de plantas. Eu achei incrível, ainda mais a ideia do projeto das Marias, né? Que eu acho que tem relação com a Associação das Mulheres de Paraisópolis. Eu acho que é incrível, incrível, incrível e a comida é muito boa. É no coração de Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, que um projeto de transformação está literalmente a todo vapor. O Bistrô e Café Mãos de Maria é ponto de encontro há dois anos na Zona Sul da capital. Nasceu de um projeto social que oferece cursos de capacitação para mulheres da favela. O Bistrô, ele surgiu, uma das causas, ele veio para promover o empoderamento feminino através da geração de renda. Na parede, estão algumas das muitas Marias que já passaram por aqui. Na cozinha, estão algumas delas. Enchem as panelas de comida boa e dão a própria história ao tempero novo. Missy fez o curso de culinária, trabalhou longe de casa, até que entrou para o time das cozinheiras daqui. É um lugar muito bom para se trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Ela cuida do almoço de um lado e do outro, Zuleide desenforma com orgulho o pudim de leite, famoso por aqui. A receita, que deu certo, leva muita força de vontade e superação. Antes de você trabalhar aqui, você fazia o quê? Eu trabalhava na limpeza. Depois eu tinha um salão, mas como eu adoeci, aí eu parei. Você adoeceu? Fiquei com depressão, em cima do pânico. Mas já estou melhorando, graças a Deus. Difícil até de falar. É. Vambora, que a fome não espera. Aqui no bistrô funciona assim. Cada dia da semana é um prato, uma especialidade. Hoje é dia da vaca atolada. Aqui já tem mandioca cozida. A Nis está refogando costela, carne aqui. Isso. E cada dia? É um prato diferente. Hoje eu estou fazendo a vaca atolada. Amanhã tem um frango assado com maionese. Onde eu fiz feijoada. Feijoada é famosa, que eu já ouvi. Isso. Tudo pronto, o almoço sobe para a laje. Os clientes do bistrô vêm de muito perto, da própria favela com a Marilene. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Uma vista agradável. Ou de muito longe, como este grupo de estudantes da Lituânia. Eles vieram conhecer a comunidade e encerraram o passeio aqui. Quando eles entraram, eles ficaram maravilhados. Nossa, é colorido. Nossa, tem mais planta aqui na minha casa. E não sei o que. Então, na verdade, foi assim, ah, isso é um bairro. É, ah, então não é nada do que as pessoas falam. Não. Tem restaurante? Tem. Tem academia? Tem. Então foi um choque para todos eles, assim. É o objetivo, né? Quebrar o estereótipo da ideia do que eles têm sobre o que é a favela e o que são as pessoas aqui dentro. Pergunto para essa estudante o que ela achou da comida e do lugar. Tudo muito bom. Eu realmente gosto da comida. Eu realmente gosto da guacatolada. E o lugar é muito bom. E todo esse verde aqui não é enfeite, não. Isso daqui é uma imensa horta no meio do bistrô. E tudo que é produzido aqui, folhas para salada, temperos, tudo que vem dessa terra é usado na cozinha. As pessoas almoçam aqui do lado e o temperinho está aqui, ó, perfumando o espaço. Valorizar o comércio local também é uma das regras. A gente usa tudo daqui da horta, né? E a gente também oferece essas oficinas gratuitas para a comunidade, para quem quer ter uma horta também em casa. Aprender a cultivar, ter o seu tempero e a sua hortaliça. E a gente compra os outros insumos aqui na comunidade. O bistrô funciona de segunda a sexta-feira na hora do almoço. Para comer à vontade, o cliente paga apenas 20 reais. Estão acontecendo várias iniciativas e o nosso objetivo é desconstruir, né? Às vezes, essa visão que as pessoas têm que a comunidade é um lugar de violento, né? E tem muita coisa boa acontecendo.